Quem aí já foi pra praia esse ano de 2020? Já foi pra praia, já deixa um like e já comenta aqui qual praia você foi, tá? E se você fala pra mim, eu moro na praia, sou eu? Eu vou estar no meio da sua cara se você mora na praia, mentira. Vamos lá, meu amor, mostrar as comprinhas, as coisas que eu comprei pra esse verão 2020. Esse ano a gente resolveu passear um pouco, ano passado a gente não foi pra praia, mas esse ano a gente falou, não, nós vamos pra praia sim levar as crianças, pra passear um pouquinho mais também, né? E aí eu comprei algumas coisinhas, vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei. Se você gosta desse tipo de vídeo, o que você tem que fazer? Já deixar o seu like, né? Se inscrever aqui no canal, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Eu vou fazer uma playlist aqui de férias, mostrando tudo o que aconteceu nas nossas férias, tem alguns vlogs gravados, então vou deixar na playlist o que for acontecendo de diferente nessas férias, né, que tá acabando, até o carnaval, o que for acontecendo de diferente, e vou postando aqui nessa playlist aqui, pegas, tá? Passeios e tudo mais. Bom, vamos começar. Começando por essa bolsa linda que eu comprei esses dias, olha só. Gente, essa bolsa, ela é enorme, enorme. Essa bolsa eu comprei de uma moça lá no Facebook, naquela loja já do Facebook, sabe? Eu amo aquela loja, a gente fica viciada naquela loja do Facebook, vocês também são assim? Naked Place, acho que é isso que chama. Eu comprei dela. Essa bolsa é uma longa história. Essa bolsa tava por R$25, aí ela baixou por R$20, eu sei porque ela colocou, né, na ordem. E depois, gente, eu paguei nela R$10, cara, você acredita? E ela é grossa, olha, ela é muito, eu vou mostrar pra vocês por dentro como ela é, entendeu? Ela é muito linda, muito grossa. Então eu amei, né, eu amei, a compra super aquisição, enorme, super barato, e eu amo listras, sabe que eu amo listras. Então foi um achado isso daqui, gente, sério, foi um achado assim, ó, super. Eu vou mostrar as coisinhas que tá aqui dentro e no final eu mostro como a bolsa é por dentro, tá bom? Bom, vou começar com alguns produtinhos que eu comprei pra levar pra praia e que eu já levei pra praia, né, quando eu fui, ó, protetor solar, óbvio que não pode faltar. Isso aqui é essencial pra praia, você pode ir pelada, mas isso daqui você tem que levar, tá? Esse daqui é de rosto, esse daqui é de rosto e corpo. Esse que eu comprei pra mim, é da Avon, porque ele fala que é controle de brilho, né? Que é um toque seco, então minha pele é oleosa, eu acho que vai dar certo. Não usei ainda e eu vou usar. E vou falar lá na pastinha da Avon lá no Instagram, tá? Se gostei desse daqui. Aí também temos esse protetor aqui grande, de 30, ó, tá? Esse daqui é dessa linha Basic Care, ó, protetor solar resistente à água e suor. Então temos três protetores solares. Outro produto que eu comprei pra levar pra praia, porque lá a minha pele ficou muito ressecada e esbranquiçada. Aí eu comprei esse creme e vou estar levando pra praia também, que é aquele hidratante tonalizante que eu amei, da Avon. Simplesmente tô apaixonada, acho que vou até passar ele um pouquinho. Tô simplesmente apaixonada nesse creme, gente, sério. Ele é muito mágico, ele é muito legal. Ó, tá vendo que minha pele tá bem opaca? Quando a gente passa ele, a pele fica com um brilho tão bonito, mas tão bonito. É uma coisa muito engraçada de se ver. Tinha que ia ser engraçado. Tem vídeo dele aqui no canal. Então, pra essas partes assim, mais secas, ó, fica ótimo, porque a pele fica brilhosa, fica bonita, sabe? Olha só como a pele já fica brilhosa, já fica bonita, ó. Tá vendo? Então eu amei ele por conta desse efeito que dá, ó, de brilhar. Então eu vou levar ele pra praia pra poder, né, quando vou tá queimadinha, pra poder ficar bonita a pele com esse brilho bonito aqui. É da Avon, tá? Aquela linha Avon livre, ó. Tem resenha dele aqui no canal. Ah, quando eu fui pra praia, eu comprei esse colar lindo, gente, olha. Olha só que lindo. Aí eu vou levar ele de novo, porque ele combina com meus biquinis. Olha só que fofo, né? É uma florzinha que tem aqui, uma florzinha seca. A florzinha é de verdade, mas ela tá seca. Vou amê-la, vou levar ela de novo. Deixa eu ver, de produto já acabou, de produto já acabou. Vamos para roupas e biquinis. Temos dois shorts aqui. Esse daqui que eu achei muito bonitinho, ó. Bem praiana mesmo, ó. Tá vendo? Bem legal pra ficar, porque esse tactile, ó, não dá até pra entrar na água, né, pra quem tem vergonha aí, tipo eu. Mas eu tirei o short, sabe? Eu tirei. Ó. Tem esse daqui que é bonitinho, esse é meu. E outros shorts que eu comprei ontem, pra poder ir também pra praia semana que vem. Esse listradinho aqui, ó. Bem marinheiro. Olha que lindo. Eu comprei lá no Shopping Total Braz. Tá? Eu comprei esses shortinhos no Shopping Total Braz. Que tem coisas muito lindas lá. E vamos para os biquinis e saídas de praia. Vou deixar aqui embaixo o Instagram da linda que eu comprei. São duas pessoas que eu comprei biquini. São duas vendedoras diferentes que elas entregam nas estações de São Paulo, tá? Então, você quer comprar biquini, é muito legal a lojinha delas, as coisinhas delas. Eu gosto de comprar essas meninas que entregam em estação, gente, porque ajuda elas, entendeu? Eu já tive lojinha online e eu também entregava nas estações de São Paulo. E, meu, é um trabalho muito árduo. É uma coisa muito cansativa, exausta, entendeu? Você fica de uma estação pra outra o tempo todo. Aquela gritaria do trem, aquela gritaria do metrô. No metrô não, né? Não tem, não tem gritaria. Então, assim, eu sei que é uma coisa exausta. Então, eu gosto de comprar as meninas pra ajudar elas, o trabalho delas, que é bem, ó, suado. E aí, eu vou deixar o link aqui embaixo de uma linda que eu comprei. Vou deixar escrito aqui embaixo o nome da lojinha dela, no Instagram. Eu comprei dela, eu acho que foi dois biquinis, se eu não me engano. Eu comprei esse listrado, que eu achei a coisa mais linda do mundo. E eu achei o bojo muito bom, né? Porque a gente tem que ter bojo, né, minha filha? Eu tenho que ter bojo na vida. Eu tô confusa aqui, pera. Estradinha, assim, super linda, gente. Fica lindo no corpo, ele veste muito bem, olha só. Essa é da loja que eu coloquei aqui embaixo agora, tá? Essa daqui é o chutiã. E essa calcinha aqui, linda! Essas calcinhas que tem essas costuras aqui, gente, é muito melhor, tá? Porque tem esses modelos novos agora, desse tipo de asa delta, que não é asa delta, olha só. Não é, tá? Ele tem uns que não tem elástico, e eu tenho um desse. Vou mostrar pra vocês. E eu achei esse daqui muito melhor. Esse daqui, ele fica mais justinho no corpo, sabe? Fica mais bonitinho no corpo. Então, eu gostei mais com esses elásticos aqui na borda, tá vendo? E aí, tem esse conjunto que eu comprei dela. Comprei dela também esse top branco. Caso eu queira usar com alguma parte de biquíni de baixo, qualquer outra parte ele vai combinar, porque ele é neutro, né? Ele é branco. Aí, tava na promoção dela e eu comprei já. Olha só, tem umas tranças aqui. A alcinha é uma trança, ó. Muito bonitinho, né? Eu achei lindo esse top. Ficou tão lindo no corpo, gente. Sério. Comprei dela também. Acho que foi só os dois dela. Foi. E aí, essa outra sopinha de pé que eu vou mostrar agora é de uma outra vendedora. Vou deixar o nome dela aqui, tá? E o Instagram dela, aliás. Aqui pra vocês lá visitar. Ah, aquele top foi R$10, o branco. E o biquíni foi R$20, tá? E elas entregam a licitação. Esse daqui que eu vou comprar também foi R$20 tudo. Esse biquíni de bolinha. É o mesmo modelo do outro, ó. Mas esse daqui, eu achei que o bojo dele é mais fino, tá vendo? É mais fino que o outro, ó. O outro bojo é maior. Mas ele fica lindo no corpo do mesmo jeito. Tem até fotos do meu amigo no Instagram lá com ele. Tá muito na moda, né? Esses modelos de biquíni, assim. Fica lindinho no corpo. Aí eu peguei essas tampas de bolinha. E a calcinha também é daquele elástico, ó. Tá vendo que eu gosto? Olha só. Daqueles elásticos aqui na borda. Gente, se você for comprar, vê isso daqui, tá? Porque fica muito mais bonitinho no corpo. E ela não fica enfiada no rego, ó. Eu odeio calcinha enfiada no rego. Ela não fica, tá vendo? Ela não é asa delta, ela não é fundental. Então, eu gosto assim. Tem quem gosta de calcinha no rego, tá? Eu não julgo. Mas eu, particularmente, não gosto não, gente. Aí, essa mesma amiga, eu comprei esse amarelinho também. Que eu gostei demais dele. Gente, ficou tão lindo no corpo. Vocês não têm noção. Deu um destaque, sabe? Acho que eu faço da minha cor. Olha só. O amarelo. É igual aquele de bolinha, mas esse daqui é amarelo, ó. Tá vendo? Fica lindo. A gente quer ver morena, assim, pretinho. Essas coreszinhas ficam muito bonitas. E essa calcinha já não tem elástico. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? Ela já não tem elástico nas bordas, tá vendo? Igual aquela outra. Ela veste bem também. Ela é menor também, entendeu? Ela veste bem. Só que aí na parte da frente aqui, como eu sou magrinha, fica meio que sobrando aqui, sabe? Então, assim, eu gostei. Ficou linda. Mas eu prefiro a outra modelo de calcinha. E atrás, ó, dela, ó, tá vendo? Ela é menorzinha. Então, fica meio assim, né? Gosto e não gosto. Provavelmente eu vou comprar uma outra parte de baixo pra usar. Vou, gente. Vou comprar. Pra usar com isso aqui, eu vou comprar uma outra parte de baixo. Tenho certeza que essa daqui eu não vou usar muito. Certeza. E por último, também na loja dessa minha amiga, eu comprei essa canga maravilhosa. Eu vou deixar na foto. Eu vou ver se eu acho a foto de como que ela fica no corpo. Ela fica desse jeitinho no corpo. E é muito linda, né, gente? Muito maravilhosa. É porque aqui, vocês não vão conseguir entender muito como ela é. Mas, ó, ela tem uns babados assim, tá vendo? Na ponta, assim, ela tem uns babados, ó. Aí a gente fecha assim, amarra. E ela fica com uns babadinhos assim na frente. Mostrando assim, não é pra vocês entenderem muito, né? Mas vou deixar a foto aqui pra vocês poderem ver como é que ela ficou no corpo. Eu anei essa saída de praia, gente. Adorei. Fica muito bonito no corpo. Fica chique. Meu, me chamei muito de atenção na praia com esse negócio. Tá ficando até com vergonha já. Tá ficando até com vergonha, porque as mulheres me olhavam tanto, eu com esse negócio, falando que queria igual. Então é uma fita muito bonita, tá? E eu peguei branco pra combinar com todas as biquinaiadas que eu comprei. Então vamos lá. Comprei a saída de praia. Três biquinis. Três biquinis lindos. Esse top, que eu também amei. Dá pra usar com qualquer parte de baixo do biquíni, ó. Tá vendo? Ou dá pra sair à noite também na praia. Eu gosto muito de top, sabe? Pra usar com shorts, com saia. Eu não sou acostumada. Mas, não sei. Pode ser que a gente use, né? Com um shortinho cintura alta, uma sainha cintura alta. Mas eu quero usar ele mesmo como biquíni mesmo. Shorts. Esse eu comprei no Shopping Total Braz, aqui em São Paulo. E esse aqui eu comprei em Penápolis, que eu usei na piscina lá, ó. Que é bem bonitinho. Creme pro corpo, né? Tonalizante da Avon, que eu tô apaixonada nele, vocês sabem. Protetor e solar. Não pode faltar na sua listinha de praia, tá, gente? Isso é muito importante, ó. Protetores. E o meu coladinho que eu comprei na praia quando eu fui agora a última vez, no começo do ano. E eu vou usar agora também, na segunda praia que nós tínhamos que pegar agora. Que é muito bonito. Combinou muito com o meu biquíni amarelo. Ficou lindo. Ah, deixa eu mostrar pra vocês a bolsa por dentro, gente. Olha só como ela é por dentro. Que enorme. Forrada, ó. Tá vendo? Tem um bolsinho aqui, ó. Mano, essa bolsa foi o achado do mês, cara. Achado das férias, sabe? Ela é muito grande. Cabe tudo aqui dentro. E pra mim tem que ser assim, né, gente? Pra mim tem que ser a bolsa grande por causa que sou eu, são as crianças. Carrega isso, carrega aquilo. Então, essa bolsa foi maravilhosa, olha. Enorme. Super útil. Um achado assim, ó. Maravilhoso. E foi essas comprinhas, gente. De praia. Vocês já foram pra praia esse ano? Comenta aqui embaixo qual praia vocês foram. Que vocês mais gostam. Que vocês menos gostam. Indica aí praias legais também aqui em São Paulo. Que bom? Se você gostou do vídeo, não esquece do seu joinha lindo, maravilhoso, cheiroso. Estamos aí rumo a 15 mil inscritos. Eu não vejo a hora de chegar. Pra gente poder fazer um sorteio bem legal aqui de 15 mil. Então, não vamos deixar de se inscrever aqui no canal. Tá bom? Se inscreve aqui no canal. Pra estar por dentro também de mais vídeos que vão vir da praia. Blog. E essa vez eu vou gravar vlog. Então, outra vez eu não gravei. Porque foi tudo tão horrível que eu não consegui gravar vlog. Mas, dessa vez, a gente se vai gravar. Tá bom? Um beijo, meu amorzinho. Nesse coração mais lindo do mundo. Existe amor. E a gente se encontra aqui amanhã. Amanhã seremos aqui novamente. Lindas e maravilhosas. Plenas. Divando, como sempre. Tá bom? Beijo e até lá. Beijo e até lá.